Olá, queridos, que a graça e a o dia a dia da gente, opa, deixa eu tirar aqui um pouquinho, isso, para que possamos, no nome de Jesus, nos preparar, e a gente tá buscando justamente essa preparação, né? Tentando preparados pra não cair, porque assim, quem pensa estar de pé, o apóstolo Paulo já nos diz, cuide-se para que não caia, não é isso? Quem pensa estar de pé, então a gente tá sempre querendo estar de pé, mas pedindo a Deus que verdadeiramente estejamos de pé, tome cuidado pra você não cair, essa é, essa é a nossa relevância paulina aqui, Deus abençoe a cada um de vocês, eu tô com dificuldade aqui, que eu não tô no estúdio, a gente tá aqui nas obras aqui, estamos terminando, mas tá uma correria muito grande, a audio e imagem devem estar bons pra vocês, com certeza, né? E bom dia, e vamos ver quem está aqui conosco, muita gente tá aqui conosco, graças a Deus por isso, muitos irmãos abençoados, ó o Marco Antônio Beira aí, Joana Gomes, Aparecida, Rosilene, YouTube Premium, Deus abençoe a todos vocês de forma poderosa, Lamara, a Paz, Antônia, Mônica Fernandes, Maria Gouveia Lírio, sim, ô meu Deus, vamos orar sim, tá Maria Gouveia? Deus conforte, console os vossos corações, tá? Deus possa com vocês, em todo tempo abençoá-los. Neiva, Osvaldina, Noêmia, Sueli, ô maravilha, Eres Cordeiro, Deus abençoe, Tiago Nascimento, Deus abençoe a cada um de vocês, gente, Anunciato Cardoso, Livson, Deus abençoe, Amém, Jamile, Graça e Paz, Lelos Moda, eu tenho que ver, é, chega aqui, não codifica, né? Eu não sei o que que, sei que colocou alguma coisa, Ariel, Rosângela Gomes, Loura e Paz, Andressa, Edilene, Maria Olivia, Shalom, Ivani Portal, Hélio Santos, Graça e Paz, Ana Lúcia, quem mais tá aqui conosco? Albina, Glórias a Deus, a Camila Ponciano, Jack Silva, que é, Kate Levy, Kate Levy, que é aquele irmão nome que não existe, Deus abençoe, ah, já começou, Aline Li, Flor de Maria, olha aí a Tânia, Francinete Alves, Helena Yoshitani, isso, tem que ler antes, leia antes, Tânia Gomes, no Facebook a Cristiane Silva, tá no, tá no Face hoje, Cris, Marlin Weber, Keila Alves, Marília Pinelli, Deus abençoe, José Almas Santos, Cuidadora Leila, Kátia, Academy, opa, fé em Jesus, amém, Maria de Fátimas Brito, Maura Doces, o ex-neném, que bênção, Silvana Alves, que bom tê-los aqui, gente, Adelton, Sara Nobre, Juliana, Alexandre Brito, opa, Maria de Fátima, olha aí, Alice Francisca, Marli Weber, Poline Mendes, Deus abençoe a cada um de vocês, queridos, outros aqui, Laiane, Souza, Leonilda, Deus abençoe, Maureni, cenas de filmes, Deus abençoe, Rodrigo, fala Rodrigão, Deus te abençoe, querido, Adriana, vamos lá, gente, Deus abençoe cada um de vocês, vamos correndo aqui, Miriane Fonseca, um abraço, pessoal do Face, vão deixando aí seu like, gente, nos ajude, é sempre importante você estar conosco, Flávio Vieira, Deus abençoe, meu querido, Deus abençoe, Adriana, Deus abençoe, Rosimeire, Deus abençoe a cada um de vocês, gente, muito obrigado pelo carinho, deixe seu like, assina as notificações, nos ajude, seja inscrito no canal, reveja sua inscrição, por favor, pedimos a você que você reveja sua inscrição, porque infelizmente, muitas pessoas reclamando que não estão mais inscritas no canal, reveja, reveja, bom, reveja sua inscrição, Giovana Alessandra, Ana Paula, Maria Rezende, Deus abençoe, Márcio Rezende, perdão, Márcio, Fernando, Ana Paula, Deus abençoe, Ariely, mais uma vez, aí Márcio, Bete Silva, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês, Andréia Neves, Renan Elze, a cada um de vocês, Márcio Rezende, Deus abençoe cada vez mais, amados, tá bom? Deus abençoe cada vez mais a cada um de vocês, de onde vocês estiverem, o senhor seja com vocês em todo o tempo, peço a vocês que deixem o like, assinem a notificação, seja parceiro do canal, lembrando a vocês que, cadê? Hoje tá bravo, cursos quinta dimensão e cura da alma, são cursos que estão chegando aí pra nós, o são, hein? Tem cursinho, né, aqueles, e tem cursos que realmente vêm pra abençoar a sua vida, que vai fazer a diferença. Se inscreva, esteja nos abençoando e seja abençoados também, tá? Deus abençoe cada um de vocês de forma tremenda e poderosa. Isso, vamos todos lá. Gente, aniversariantes, aniversariantes, de, vamos lá, ontem, ontem teve minha mamãe, dona Mônica, já dei um abraço, vamos lá, amanhã, em Juiz de Fora, vamos dar um passeio lá em Juiz de Fora, o Adriano já tem valor, liga pra, veja aí nesse telefone, 21, 9, 9, 10, 10, 8, 2, 8, fala com a Josiane, tá bom? É, sim, Alice, é verdade, tá bom? Ontem foi aniversário da minha mamãe, também da Ana Deutcher, é isso, Ana? Depois você me confirma aí se tá, porque o nome tá com cara de alemão, né? Hoje, aniversário da Marlene Avancini, Ana Paula de Jesus, Simone Fabiano e Jerusa Maria, hoje, olha aí, quanto aniversariante hoje, hein? Marlene Avancini, Ana Paula de Jesus, Simone Fabiano e Jerusa Maria, parabéns a cada um de vocês, que maravilha, amanhã Letícia Gasparetto faz aniversário, olha aí Letícia, Deus abençoe, Deus abençoe Letícia, pelo seu aniversário amanhã, e domingo Francinete Alves faz aniversário, domingo a Francinete Alves, é parabéns para Francinete, para Letícia, e na segunda, como a gente não tem programa na segunda, mas o Cléber Humberto e Laís Avila, olha aí que maravilha, todos vocês, vamos lá então, Dona Maria Mônica, mamãe, Ana Deutcher, Marlene Avancini, Ana Paula de Jesus, Simone Fabiano, Jerusa Maria, Letícia Gasparetto, Francinete Alves, Cléber Humberto e Laís Avila, todos vocês, de ontem a segunda, parabéns, Deus abençoe, Deus dê paz, alegria, prosperidade, cada vez mais, um são e alegria no Senhor, para que vocês possam ficar de pé, nossas sinceras, nosso sincero abraço, nossos parabéns, e a vocês, muitos anos de vida, da parte do Senhor Jesus, amém? Ou glórias, lembrando, quinta, quinta dimensão e cura da alma, você pode procurar Josiane, ela vai te dar toda a orientação, outra coisa, a segunda fase da cura da alma, eu vou fazer ao vivo, de sala de aula, com alguns alunos aqui do Rio, se você quiser vir ao Rio de Janeiro, nós temos um lugar para te hospedar, pastor, eu quero fazer aí, eu tenho tempo, eu tenho condições, eu consigo estar aí, eu consigo viajar de ônibus, eu vou, então nós temos um lugar para te hospedar também, procure a Josiane, para que ela possa passar para você, quais são as condições para você estar aqui, tomar café, almoçar, essas coisas todas, é uma hospedagem, num preço bem baratinho mesmo, preço muito, muito abaixo da maioria aí de hotel, dessas coisas todas, pensão, host, sei lá o que for aí que o pessoal faz, ok? Outra coisa, de 14 a 19, de novo, já ponha na sua agenda, eu vou até deixar aqui, para ninguém dizer que eu não falei nada, ó, é 14 ou 15, Josiane? 15, né? 15 a 19 de, vou botar em caixa alta, novembro, 15 a 19, agora eu queria setinha, não acho, mas tudo bem, novembro, nós teremos um grande, grande, vou botar aqui é grande mesmo, grande congresso de louvor e adoração aqui no Rio de Janeiro, já confirmamos duas presenças já, hein, já confirmamos duas presenças aqui, hein, duas presenças de gente de peso, hein, tá? Informações, você já vai começar a pegar informações, opa, peraí, não, tem que, você já vai começar a pegar as informações com a Josiane, é isso mesmo, é assim que fica? Não. Ah, tá, eu vou adoração, aí você vai no 21, 9910, 6828, falar com a Josiane, procurar as informações com ela, pra gente poder já estar seguro, porque serão vagas limitadas, detalhe, o detalhe é isso, é que as vagas serão limitadas, tá? As vagas serão limitadas, gente, deixa eu ver se tá aqui agora certinho, agora sim, ó, 15 a 19 de novembro, grande congresso de louvor e adoração, 9910, por que que eu tô falando isso? Porque quando eu anunciar os nomes, vão ficar todo mundo doido, tá vindo gente grande, muita gente grande mesmo, tá? Só vou dar um nome pra vocês, Azaf Borba, vou dar um outro nome pra vocês, Paulo César Logos, e aí tá vindo mais gente, hein? Já vindo mais gente, é daí pra, é daí no mesmo nível pra cima, tá? Então, vagas limitadas, tá? Vai ser aqui no Rio de Janeiro, ó, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, quarta, quinta, quarta é 15 de novembro, feriado, então, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você terão cinco pessoas ministrantes, estamos esperando a resposta de alguns, só vou citar nomes quando confirmar. Paulo César, a equipe do Logos confirmou, com banda, aqui no Rio de Janeiro, a equipe do Azaf Borba confirmou, o próprio Azaf confirmou comigo, estará aqui também, numa sexta-feira, estará conosco. Então, meu irmão, estamos aguardando, não vou falar o nome mais de nenhum, outros, tem vários nomes que estão pra confirmar, não vou falar o nome de outros, porque não confirmou, eu posso, infelizmente, pode até me acusar de estar fazendo propaganda enganosa, e eu não vou fazer isso em nome de Jesus, né, irmãos, por favor, sem enganos, quem tem que estar, estará, tá, fulano vai estar, fulano vai estar, fulano não estará, fulano não estará. Então, a gente trabalha assim, com quem está, eu já posso dizer pra você que esses estão, tá, esses que eu acabei de falar, confirmaram presença, Grupo Logos e Azaf Borba, já confirmou conosco a estada deles aqui. Grupo Logos no dia 15, quarta-feira, e o Azaf Borba confirmou com a gente na sexta-feira, dia 17, tá bom? Convidei outros, estou aguardando a confirmação desses amados irmãos, e aí vocês vão se inscrever para estar conosco aqui nesses cinco, pastor não posso falar os cinco, se assiste o quanto você puder, tá? Estamos aguardando resposta de outras pessoas abençoadíssimas, aguardando resposta de outros grandes nomes da, do louvor e da adoração, tá bom? Então nós vamos seguir assim. Amados, acabou tudo, já falamos tudo já, então vamos agora para a nossa resenha, né? Vamos para a nossa resenha, você deixa seu like, assina a notificação, nos ajude, seja parceiro do canal, esteja aqui conosco, vai lá, veja sua inscrição, vê se tá tudo certinho, vê se vocês não tiraram você, o YouTube tá tirando muita inscrição do nosso canal, não cresce, você sabe que fica aí batendo, leva um ano para virar mil inscritos, eu não vou falar outras coisas, tem que falar para não dar mole para o YouTube, mas vamos lá, preparados para não cair, preste atenção, preparados para não cair. O que que é isso, pastor? O que que é preparado para não cair? Gente, o apóstolo, o apóstolo Paulo fala aquele que pensa estar de pé, pensa, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos vivendo momentos bem complicados e eu vou dar para vocês alguns indícios de por que eu estou preocupado com a queda de muitas pessoas, que eu estou preocupado com aspectos nessa relação de estar de pé, não cair, continuar de pé. Sabe, muitas pessoas têm muitas pessoas têm falado sobre questões, né? Poxa, pastor, tô vivendo um momento de desânimo, de cansaço, tô vivendo um momento de luta, de luto, de dor, tem sido difícil. Gente, deixa o like, ajuda a gente aí, tá? Deixa o like. Nos abençoa deixando o seu like. Sempre nos abençoa quando você deixa o seu like. E eu não sei se você concorda, se você está compartilhando esse momento difícil de muitos irmãos. Muita gente com dificuldade aí de, 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 sabe, de sobreviver, de viver. Muita gente com dificuldade para ficar de pé. Muita gente com dificuldade, inclusive de saúde, né? Que que isso acaba afetando a, 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 é uma questão de, o Isabel tá falando assim, mas é, é uma questão até psicossomática. Muita gente tá indo aí pra, pra médicos e as dores, principalmente ventrais, né? Gastrite, gastroenterite, dores, dores lombares, dores ósseas, mucite, dores, e a pessoa fica assim, poxa, não sei o que que tá acontecendo comigo, tô cheio de dor. E muitas dessas dores, muitas dessas doenças, muitas dessas situações que têm ocorrido conosco, elas, elas ocorrem infelizmente porque nós vivemos momentos de grande tensão psicológica, tensão social, tensão financeira, tensão política, tudo isso nos afeta, de um jeito ou de outro, sempre nos afeta. E é importante que você consiga compreender que a Bíblia já não se preparou pra isso há muito tempo. Sim, Jane, uma guerra, gente, deixa eu falar, eu tava conversando com um pastor amigo meu agora, ele falando que um camarada, que ele, que ele, ele ajudou a levantar esse camarada, levantou uma igreja, botou o camarada de lá, o camarada tirou dez famílias da igreja de onde ele tava. Olha o problema. Rapaz, eu não sei o que tá acontecendo com as pessoas dentro das igrejas. Tem gente que parece que só entra na igreja com sede de poder, vou entrar lá, vou criar uma igreja, vou tirar, eu acho que a pessoa tem que ganhar a alma. Acho não, tenho certeza que se você tem chamado pra, se você tem chamado, gente, eu tô num poeril lá embaixo, desculpa, a garganta tá assim, porque tô desde um, desde, desde terça-feira num poeril muito grande. Se você tem chamado pra liderança, pra pastoreio, pra ser líder na igreja, ganhe almas. Não rouba a ovelha da igreja dos outros, não. Eu tenho muito, nesse momento, eu tenho um momento muito, meu senso ético é muito chato. Na igreja lá, pra pessoa ser recebida, ela tem que ficar três meses frequentando a igreja, depois de três meses, tem que fazer um gabinete comigo, pra depois ser recebida. Porque eu quero que a pessoa tenha certeza do que ela está fazendo. Eu quero que ela tenha certeza de que ela está ingressando na nossa igreja, porque Deus a colocou ali. E não porque ela tá chateada com o seu pastor, porque tá com raiva de alguma coisa, sabe? Porque tá magoada, porque ninguém me entende, essas coisas acontecem. E eu justamente não quero ovelhas magoadas comigo. ovelhas que saíram magoadas com seus últimos pastores ou com a sua igreja, eu não quero que essas pessoas estejam ali comigo, porque tá com raiva, pra dar o troco. É como casar com uma mulher, um homem traído, que só vai ficar com você porque quer dar o troco pro marido, quer mostrar pro marido, pra esposa. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, e esse pastor amigo meu falando com esse, poxa Maurício, a gente, pô, botei o cara lá em cima, ajudei, montei a igreja, botei, falei, é, infelizmente, chegou o momento e eu falei pra ele assim, a igreja que você idealizou, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. A igreja que você idealizou não é a igreja que você foi criada, foi criada na igreja dos anos 80, quando eu me entendia por gente, a igreja dos anos 70, abrimos inário e cantávamos. Com glória, glória, glórias, glórias, com glórias, coroa. Saudai o nome de Jesus, ou seja, inário, com músicas extremamente cristocêntricas. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, sossegar. Era isso que nós cantávamos, os corinhos, se lembra dos corinhos? Cantávamos corinhos, quais os corinhos que nós cantávamos? Gente, eu me lembro das, hoje o pessoal tá com três palavrinhas, três palavrinhas eu era criança, já ouvia. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Gente, isso aí era cantado demais, tempo de adolescente, a gente cantar, Jesus virá outra vez aqui. Evangelismo, sabe, a gente fazia evangelismo de praça, evangelismo de praça. Então, a igreja que nós idealizamos foi, passou, presta atenção nisso. A igreja de hoje é uma igreja antropocêntrica, as pessoas querem uma igreja que as atenda e não que elas querem que a igreja as ajude a ser melhores. Não, não. Quem ajuda você a ser melhor é Cristo. Quem ajuda você a ser melhor e se transformar é o Espírito Santo, não é pastor e nem igreja. Mas as pessoas ainda não entenderam isso, que a igreja não as mudará e elas começam a ir pra igreja pra criar guerras. Elas criam guerras dentro da igreja. Sabe, as pessoas vão pra igreja pra criar guerra, pra criar que zumba, pra guerrear com pastor, pra guerrear com liderança, pra guerrear com fulano, com beltrano. Eu falei, irmãos, é muito difícil você operar numa igreja onde as pessoas não vão pra cooperar, não vão pra crescer. Elas vão pra dizer o que elas querem, ditar o ritmo delas. Eu não gosto disso, eu não vou. Aí ela faz assim, ó, eu não gosto desse tipo de reunião de oração, então não frequento. A minha filhinha, o meu filhinho não vai pro culto das crianças porque eles fazem assim, fazem assado e eu não quero que meu filho pense isso, pense aquilo. Eu perdi um casal que ficou com raiva da igreja porque não queria, porque a nossa, a nossa educação infantil na nossa igreja corta o papai noel, corta o coelhinho da páscoa, corta, corta todo o tipo, eh, 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 todo o tipo de folclore brasileiro. Nós cortamos, o que que é páscoa? Saída do povo do Egito, ressignificação da páscoa, Jesus morrer na cruz. Natal, simbolismo, nascimento de Jesus na embelemba e mesmo assim explicando mais ou menos pra criança da forma, da forma lúdica. Quando a mãe e o pai viu que a criança não cria no papai noel, ficaram com raiva. Meu filho não crê mais no papai noel. Então peça o pai noel pra salvar vocês, tirar uma de vocês do inferno. Peça o coelhinho da páscoa pra batizar seu filho com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, gente. Então é, é o que nós estamos vivendo. Aí eu falava com ele, falei, meu querido, a igreja de hoje, ela não é aquela igreja dos nossos tempos, aquele ideal que nós tínhamos de igreja, esquece. Ou você se moderniza no sentido de entender o que está acontecendo, ou você, filhão, vai ficar perdido. Por quê? As pessoas que estão hoje na igreja, não tô generalizando, por favor, tá, gente? Sem generalizar. Mas as pessoas que estão hoje na igreja, elas querem uma igreja que as agrade. E eu já vou avisando pra quem quer vir pra minha igreja. Minha igreja não vai te agradar? Nunca! Nunca te agradaremos. Então, ponto, ponto final. Não tem essa. Aí, pastor, se for pra sua igreja, vai ter que se enquadrar. Então, por isso que fica três meses dando uma olhadinha, pra ver, piriri, parará, né? Então, esse é que é o problema, né? Essa é a igreja, é a igreja domingo no parque, né? O culto, o culto de, o hino de abertura dessas igreja é o quê? Lá, 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 infelizmente as pessoas elas querem elas querem uma igreja que as conforte no sentido de ego emocionalmente, só que o que acontece infelizmente essas igrejas elas estão propensas a fazer as pessoas caírem, e aí o que acontece é que não estão preparados para não cair porque estamos no meio de uma guerra, meu irmão estamos no meio de uma guerra e você tem que tomar cuidado você tem que tomar cuidado para não cair o que que nós estamos trazendo aqui primeiro, nós temos alguns aspectos que eu quero passar com vocês rapidamente, primeiro aspecto fragilidade psíquica, gente a pandemia detonou muita gente, tem muita gente detonar já estavam detonadas naturalmente por seus problemas pessoais, particulares, eu não estou aqui criticando ninguém que tenha problema, pelo amor de Deus as pessoas já estão detonadas por uma série de problemas, situações, necessidades mas com o processo pandêmico sabe as pessoas ficaram mais ainda frágeis pessoal que não dorme bem pessoal que não está comendo bem ou está comendo demais gente que não está conseguindo ter um bom relacionamento marital, afetivo, social, paternal, maternal filial gente que não está conseguindo viver uma vida normal eu não estou dizendo uma vida aquela vida não é uma vida uma vida normal sabe essa questão de você viver uma vida normal uma vida satisfeita já que felicidade é conceito postei isso no instagram hoje felicidade é conceito felicidade é pessoal só que muitos entre nós dentre nós estão com fragilidade psíquica pessoas que estão sendo assombradas pelo passado pessoas que estão sendo assombradas pelo presente pessoas que estão com medo de se relacionar medo do amanhã medo do futuro pessoas que estão preocupadas uma hora que vai morrer o dia que vai morrer pode falar pra mim se você já não passou por uma fase dessa de dormir e pensar na morte gente, eu vou morrer amanhã vou morrer depois da manhã como é que vai ficar o mundo ai meu Deus como é que vai ficar minha mãe como é que vai ficar meu marido como é que vai ficar meus filhos como é que vai ficar minha esposa meu Deus eu tenho que correr pra fazer isso porque de repente eu também vou morrer gente, isso é uma fragilidade psíquica tremenda pastores líderes gente em liderança aí passando momentos difíceis gente, tô no escritório aqui tô na tô na área de de edição tá, deixando bem claro aqui vai ter muito barulho entre sites a gente trabalhando lá fora a gente trabalhando aqui então aqui a gente tá num misto de galera chega sobe tá bom avisa ao Lucas se você quiser trabalhar aqui na máquina pode trabalhar não precisa esperar acabar o programa não pode trabalhar aqui manda o Lucas subir manda ele trabalhar acho que tem trabalho não queria me enrolar eu hein falando de falando aqui de fragilidade psíquica o outro vem com esse papo de que não vou trabalhar pode vir produzir nego dá tchau pro pessoal aqui dá oi chegando pra trabalhar então ligue sua máquina João daqui a pouco eu tô liberando João pra você também vir trabalhar então vamos trabalhar então o que acontece só vira pra lá o que acontece nós vivemos esse tempo e há entre nós sim pessoas que estão totalmente fragilizadas gente muito fragilizadas e tá difícil porque é ruim pra lidar com essas pessoas e é ruim pra elas lidarem com o restante das pessoas também porque o que ocorre é justamente você quando está fragilizado ou fragilizada a gente tem uma dificuldade muito grande de poder entender é engraçado o que está fragilizado não consegue entender as coisas conforme elas são e os que estão lidando com os fragilizados em casa na família na igreja não consegue se fazer claro pra eles ou seja aí fica aquele choque os que estão fragilizados acham que o mundo está contra eles que ninguém entende eles que parece que nada mais vai funcionar e quem está tentando ajudar o fragilizado né quem está tentando ajudar o fragilizado também chegou a hora que não tem mais paciência e fala assim caramba até quando sabe então nós temos que a gente tem que tentar é é buscar em nome de Jesus tentar né sair desse processo de fragilidade que estamos vivendo então é um processo uma fragilidade você precisa nós todos precisamos de ajuda então pedir ajuda nesse momento nunca é demais pedir ajuda nesse momento nesse processo é importante outra área que nós estamos passando aqui até alguém ouviu um comentário a falência financeira gente eu estou cantando a pedra no tempão cuidado com o dinheiro guarda dinheiro a bolha do carro dos carros está explodindo aí os carros vão cair de valor comprem comprem coisas que realmente possam dar retorno a vocês ah mas eu vou guardar dinheiro o dinheiro vai virar pix vai pix vai virar moeda moeda digital ok já virou pix vai virar não já virou já está já estamos funcionando com questões do pix mas entenda é necessário que você procure economizar procure guardar investir naquilo que verdadeiramente faz ou faça a diferença na sua vida porque muitos de nós não está entendendo que essa falência financeira se dá por uma série de conceitos de questões que estão acontecendo no mundo guerras recessão mundial a baixa do dólar mundial bom para quem quer comprar deixando bem claro questões que envolvem né questões que envolvem a nossa economia pessoal então a governança que estamos vivendo tudo isso é importante que você possa compreender que o dinheiro ele tem grande ele tem grande alguém fala assim ah mas eu confio no senhor pô amém glória a Deus vamos lá você sabia que uma boa parte dos divórcios isso estou falando com base em litígios em em acordos judiciais acordos de advogados você acredita que uma boa parte dos divórcios acontece por questão financeira você acredita que a maioria das brigas de casal acontece por causa de finanças você acredita que uma das grandes causas de briga entre parentes filhos heranças é por causa de dinheiro você acredita que muita gente perde amizade por causa de dinheiro então não adianta você querer bancar o santarrão a santarrona e falar não eu confio no senhor o dinheiro pra mim não tem nenhuma valia o senhor ó vai nessa vai nessa que se dá mal nós temos que ter pezinho no chão e compreender que são aspectos importantes isso aí mas eu falei que haveria alta o dólar caiu um pouco mas meu irmão fica tranquilo é uma questão de recessão mundial o ouro já deu uma subidinha ou seja quem tem imóvel ah o governo vai tomar todos os imóveis cuidado gente com essas informações tá bom pode ser que lá no futuro haja um movimento mundial mas hoje não um futuro muito futuro que eu espero que Jesus volte logo pra esse futuro não chegar na minha vida mas compreenda gente uma das áreas que tem nos atacado muito é a falência financeira a falta de dinheiro gente a falta de dinheiro tá destruindo famílias tá deixando as pessoas em estado psíquico muito ruim sabe pessoas que que não conseguem se realocar no seu no seu mercado no mercado de trabalho pessoas que não conseguem economizar pessoas que não conseguem guardar dinheiro pessoas que não conseguem investir isso vai trazendo uma fragilidade e ao mesmo tempo vai trazendo pra nós também uma uma série de sabe de questionamentos isso vai gerando pra nós uma série de situações também que são bem complexas complicadas a gente pensa que não mas a gente mexe com o ser humano você não tem condições de comprar o mínimo você não tem condições de ter medo da luz ser cortada do abastecimento da água ser cortada e você se esforçar tá tentando tá economizando mas o dinheiro não dá porque o problema da crise econômica não é que não é que você não tem dinheiro é o que você tem e não dá pra viver sim Jane eu creio nisso olha aqui Gleice este mês amigo morreu de infarto devido a preocupação em dinheiro eu não duvido as pessoas vão ficando mal AVC infarto cansaço depressão angústia separação divórcio muita coisa que você infelizmente vai mexendo sim afeta afeta muita família sim teve uma live do senhor na pandemia que falou sobre despós de guerra eu também algumas coisas sim é o que eu falei você tem que saber aproveitar o tempo que Deus lhe dá pra que você possa é só Deus mesmo então a gente precisa estar de pé nesse momento a gente precisa estar de pé nesse momento a gente precisa buscar verdadeiramente esse tempo com Deus sim Leda mas vamos confiar vamos confiar precisamos confiar que Deus está conosco precisamos confiar que Deus verdadeiramente está nos ajudando tá por isso que a gente precisa estar curado eu tô falando da cura da alma gente a melhor forma de sair da crise é uma mente renovada é uma mente pé no chão a melhor forma de sair de uma crise é você ter quantos gente você acha que eu não passo por uma questão aqui às vezes olha tem dias eu confesso pra vocês tem dias que a coisa é difícil tem dias que eu durmo em oração falando senhor me ajuda me ajuda porque a coisa tá tá feia sim Daniela um abraço aí ao Leonardo parabéns meu querido Deus te abençoe tremendamente viu passa Fernanda com certeza passa minha querida eu passo eu passo aperto aqui eu tenho uma porção de gente eu tenho aqui uma porção de gente que sabe o trabalho a gente depende sabe depende da gente eu tenho que imagina a responsabilidade de empresários de empregadores sabe você ter que ter o dinheiro só que o seguinte é graças a Deus o meu aprendizado a gente vai pro mundo espiritual e vai pro mundo invisível meu dinheiro não nasce aqui já falei pra vocês né eu brinco o pessoal pensa que é zoeira eu tenho um caixa eletrônico no meu quarto de qual banco pra mim não importa é aquele 24 horas qualquer banco serve caixa econômica banco do Brasil vai vir a bênção pode ser qualquer banco BTG Nubank Interpan quero saber de qual banco vem não tem que vir e a gente precisa lidar com isso quando o curso da quinta dimensão que tá passando aí é justamente vamos trabalhar em cima desses tipos de informações e o povo de Deus não sabe lidar com essa com essa questão sim pode haver uma maldição familiar uma herança espiritual também tá Camila há sim geralmente há no curso da quinta dimensão vamos falar sobre isso as riquezas ocultas do reino gente dar-te-ei os tesouros ocultos preste atenção dar-te-ei as riquezas escondidas nas trevas eu nunca tinha entendido esse texto sabe diz o senhor o senhor ao norte deu o sul não retém tu fala assim mas o que que é será que é o sul de Israel o norte de Israel o sul do Brasil não na quinta dimensão a gente vai saber sobre essas questões gente precisa sim tem que fazer os cursos de dar dar ordem ao norte ao sul dar ordem aos pontos cardeais dar ordem de onde é uma questão muito mais além do que o que você enxerga sabe a gente precisa muito lutar lutar contra isso a gente precisa muito guerrear contra essas questões buscar de Deus porque além da falência financeira você tem um deslocamento social olha gente uma das coisas também que mata o ser humano depreda o ser humano é o deslocamento social o que que é o deslocamento social pastor não é uma pessoa que está sendo rejeitada simplesmente é uma pessoa que infelizmente se sente fora né se sente fora de um contexto até familiar é quando esse deslocamento social leva você a ter pensamentos intrusivos e infelizmente invasivos sabe é amém fernanda wesley então wesley é porque a gente começa por aqui só que a gente não tem que começar por aqui a nossa luta contra a carmina em sangue aí demônio demônio não 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 paulo fala primeiro dos lugares mas sim contra principados protestados dominadores questão nas regiões celestes nas hostes espirituais da maldade ou seja a gente precisa compreender onde vamos guerrear a guerra não é aqui mas então Marli tá lutando no lugar errado tá socando no lugar errado tá brigando com o lugar errado esse é o problema sim o ímpio porque o ímpio é o mundo inteiro jaz no maligno mas essa luta tá no lugar errado nos ensinaram a lutar no lugar errado infelizmente lutou no lugar errado corre, corre, luta luta, soca, soca bate, bate mas porque nos ensinaram a lutar em lugares que não é de luta é lugares de consolidação infelizmente sabe é importante que você entenda que a nossa luta não está aqui não é aqui mas infelizmente muitos estão hoje passando por esse momento de deslocamento social e o deslocamento social você pode pensar que não mas ele desestrutura autoestima né você se acha uma pessoa extremamente à margem das pessoas eu não tenho o que elas têm eu não converso o que elas conversam eu não consigo compreender eu não tenho o dinheiro que elas têm eu não tenho a cultura que elas têm eu não faço parte disso eu não faço parte daquilo e de repente quando você se vê você se vê quando você se enxerga você se vê fora de uma realidade infelizmente sim tem brechas mas primeiro sobretudo que se deve guardar guarde o seu coração porque dele procedem o que? as fontes da vida sentimentos gente sobretudo que se deve guardar guarde o teu coração se eu falar assim a boca fala do que? o coração está cheio quando Jesus fala para amar a Deus de todo o seu entendimento toda a tua alma entenda isso os sentimentos quando eles não estão alinhados quando você mentalmente não está alinhado à mente de Cristo e não consegue colocar seus sentimentos ah gente mágoa todo mundo tem eu tenho você tem tristeza eu tenho você tem raiva eu tenho você tem angústia eu tenho você tem isso é o sentir estar sentindo são sentimentos mas tem que passar entenda? são os sentir os sentires sentir estamos sentindo faz parte iraivos mas não pegueis ok? então o que acontece? o que acontece? a questão de você se sentir totalmente fora da sociedade fora faz com que você tenha esse deslocamento e é horrível o deslocamento social Antônia está falando aqui estou passando por isso deslocamento porque não é que os outros estão te rejeitando você não está se aceitando mas eu não quero ir para aquela igreja eu não quero frequentar aquele shopping eu não quero ir na festa de aniversário do meu filho do meu sobrinho da minha sobrinha eu não quero estar naquele lugar eu não quero conviver com a eu não quero estar aqui gente, a gente tem que tomar muito cuidado que chega uma hora que você não sente mas você está criando esse deslocamento social e uma coisa é você querer estar sozinho por um tempo é importante uma coisa é você querer refletir sua vida uma coisa é você querer estar vivendo um tempo de 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 reflexão de revisão ok tudo isso é importante isso é uma coisa outra coisa é você estar se deslocando da sociedade e por mais que o mundo esteja mal maligno difícil pessoas traiçoeiras muita é muita malignidade muita prostituição muito isso muito aquilo muita ok mas você tem que ter pelo menos ó quem já fez curso comigo sabe que eu estou falando das cinco pessoas que podem te ajudar você tem que ter pelo menos cinco pessoas três quatro não importa eu te garanto eu não quero ter um milhão de amigos como Roberto Carlos isso não existe agora existe de você ter três cinco pessoas que podem lhe ajudar que podem te dar um 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 conselho bom que podem levar você a fazer uma reflexão da vida que podem te sustentar em oração que pode te ajudar numa dificuldade agora você não pode buscar isso aqui porque infelizmente se você busca você vai encontrar e você tem que tomar todo um cuidado para que você não fique totalmente deslocado outra área de queda é o desânimo espiritual esse aí você se vê caindo sempre o desânimo espiritual gente infelizmente ele é é uma coisa que nos leva verdadeiramente até perder o sentido da vida porque assim você pode ficar triste você pode ficar batido você pode ficar magoado você pode ficar sabe deixa eu ver aqui uma você pode ficar triste fraco pode ficar cansado mas você não pode ter desânimo espiritual você pode passar por vários sentimentos a palavra ânimo ânima significa vida no latim o ânimo a ânima o ânimos ânima do homem e da mulher a alma de onde nós falamos então quando você fala desânimo você está dizendo que a sua alma perdeu o panche espiritual é quando você não tem alegria nenhuma interna e aí você tem uma falta de força espiritual e aí opa se há uma falta de força espiritual haverá também em você infelizmente o esvaziamento e esse esvaziamento espiritual tem que tomar muito cuidado muito cuidado com o esvaziamento espiritual porque é quando você e eu perdemos toda a capacidade infelizmente perdemos toda a capacidade de buscar a Deus de uma forma contínua uma coisa tem que buscar a Deus nós temos que nos fortalecer nesse tempo é um tempo muito ruim é um tempo difícil é um tempo pesado eu sei irmãos eu estou falando com vocês porque eu sinto tá eu não estou falando isso só para ajudar vocês que eu estou aqui na resenha e tal não é um tempo muito complicado muito complicado mesmo é um tempo em que você obrigado Renato Deus te abençoe sabe a gente precisa muito ter a questão de entender que a busca por Deus não é só para não é só para ter coisas a busca por Deus acima de tudo é para você manter-se de pé a busca por Deus é para justamente você não perder a referência de vida muita gente hoje muita gente hoje tem estado até na igreja procura vai legal bacana mas sim Zé vou passar aqui daqui a pouquinho só que infelizmente nós temos que viver um tempo de restauração esse é um tempo de restauração quando eu falei para vocês a gente vai estar aqui no cadê eu? deixa eu botar aqui nesse congresso a gente já está já vou preparar a igreja ou a equipe porque não é um congresso de louvor e adoração que vai nos salvar ou vai nos fazer ficar melhor mas toda vez que a gente participa de um grande congresso de avivamento de louvor de adoração evangelismo ou de oração esses congressos seminários nos ajudam muito porque nos faz relembrar e ver que nós temos outras prioridades no mundo e que nós precisamos de todas as formas buscar a presença de Deus não é? então hoje o que nós o que nós queremos da parte de Deus é justamente ter vida ter ânima porque quando você tem esse desgaste esse desânimo espiritual tudo fica difícil gente a partir do desânimo do desgaste você perde a fé perdeu a fé sem fé impossível agrandar a Deus vai ter link do congresso a gente sim a Leila fez uma pergunta maravilhosa aqui agora vai ter link quem não puder vir pode comprar seu link e vai ter o link do congresso de todos os cinco dias tá bom? então vamos lá se você não tem se você não tem ânimo se você não tem vida se você não consegue e você está desanimado espiritualmente o que é que vai acontecer? você não vai conseguir as coisas porque tudo é a força gente a quinta dimensão a gente vai falar sobre isso a força vital a crença a questão de você compreender o processo de como as coisas funcionam pra você na quinta dimensão o curso da quinta dimensão a gente fala sobre isso de onde vem a tua vida a tua vida vem de Deus e é claro a minha vida vem de Deus mas como a minha vida foi gerada a Bíblia fala sobre isso e quando você entra nesse estágio de desânimo você perde o link da vida com Deus perdeu o link da vida com Deus já era você tem que reatar isso através do Espírito Santo eu estou fazendo aqui as apostilas da mentoria mentoria 1 gente eu estou ampliando o negócio está ficando está virando um livro enorme e eu falo sobre o plano da salvação e o plano da salvação passa por ser como Jesus Jesus te salva mas o que te resgata é você ser como Jesus o que faz você ir ao pai eu sou o caminho é verdade ninguém vem ao pai é uma caminhada é um caminhar ok então nós precisamos buscar isso em todo o tempo em todo o tempo precisamos buscar sim gente vai ter link vai ter link para o congresso vai ter link voltando aqui então buscando isso com certeza poderemos sair desses ataques ficar de pé não dê mais irmãos meus fortalecidos no Senhor e na força do seu poder porque nós precisamos revestir de toda armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo fortalecer no Senhor e na força do seu poder fortalecer no Senhor e na força do seu poder aqui está o grande boom fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder vou simplificar gere mais tempo para Deus gere mais tempo com Deus gere mais tempo para Deus para que você possa nessa guerra não cair preparados para não cair porque os ataques estão vindo não adianta você achar que não os ataques na última resenha falando sobre isso né ataques cadê está aqui o último exemplo ataques espirituais na alma falamos muito sobre isso e fechando a resenha dessa semana nós temos que continuar de pé temos que ficar preparados para não cair no meio da guerra não sucumbir a fragilidade psíquica a falência financeira ao deslocamento social e ao desânimo espiritual não podemos temos que estar fortalecidos no senhor e na força do seu poder amém terminando nossa resenha aqui tenha um bom final de semana Deus abençoe vocês se inscreva no curso da quinta dimensão e cura da alma é importante para você crescer eu quero que você cresça no senhor na força do poder de Deus para sua vida quinta dimensão meu querido quinta dimensão curso de quinta dimensão aí vocês vão entender muito bem o que eu estou falando tá bom entre outros cursos que eu já dei aqui profundidades espirituais também vamos orar vamos agradecer a Deus por esse tempo a turma quer trabalhar eu também tenho outros trabalhos para terminar então vamos agradecer a Deus pai obrigado por este dia obrigado por estar aqui obrigado por esse espaço que o senhor abriu para nós muito obrigado pela vida de cada um que trabalha aqui conosco pelas obras que estão sendo feitas obrigado pela expansão que o senhor tem nos dado obrigado pela vida dos meus irmãos que cada um a Deus possa encontrar em ti e com certeza só em ti a força para crescer para lutar para guerrear para vencer e após ter feito tudo continuarem de pé muito obrigado por cada bênção derramada obrigado por o senhor está conosco em todo o tempo e mesmo a Deus quando tudo parece mal o senhor vem sobre nós para nos resgatar abençoa teus filhos deu-nos a semana um final de semana abençoados na tua presença nós assim clamamos pedimos e agradecemos no nome de Jesus amém Deus abençoe a vocês parabéns aos aniversariantes a vocês que estão doentes Jeová, Rafael Deus que cura Deus que sara o Espírito Santo seja com vocês trazendo consolo aos que sofreram perda trazer paz trazer esperança e a nós que estamos guerreando força força no senhor e na força do poder dele para que possamos ficar de pé tá bom Deus abençoe a todos graça, paz e prosperidade sejam da par de Cristo Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Obrigado.